E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui você tá no meu escritório, eu tô fazendo esse vídeo hoje no meu escritório com você Se eu fizer assim, você vê a bagunça, assim você vê o Pelé e o John Lennon, assim você vê a cama que fica ali em cima Que se um dia você vir me visitar, provavelmente você vai dormir nesse quarto aqui Que é também o meu escritório, que é também o lugar que hoje eu quero falar com você sobre a Bíblia A Bíblia Pode ser que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo hoje já não leem a Bíblia como leram um dia Ou talvez você nunca começou a ler a Bíblia de uma forma que você realmente deveria ler a Bíblia E que forma é essa, Luca? Talvez você me pergunte Todos os dias, ler a Bíblia todos os dias Eu me lembro que há muito tempo atrás eu ouvi um pastor falando de uma pesquisa que fizeram com outros pastores Que ele conhecia, uma psicóloga de pastores que estavam passando por problemas emocionais, dificuldades no ministério Desânimo e tantas outras coisas E a primeira pergunta que essa psicóloga fazia para os pastores era essa Você tem lido a sua Bíblia diariamente? Cara, quase nenhum deles estava lendo a sua Bíblia O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia tem uma influência muito grande em como nós lidamos com as situações da vida Não só pela sabedoria que ela tem, mas também pela verdade que nós sabemos que ela é a palavra de Deus Então quando nós negligenciamos a leitura da Bíblia e a gente deixa ela para lá, deixa para depois Nós temos muito a perder E você pode fazer esse teste na sua própria vida Experimente você ler a Bíblia por 15 dias sem parar Não, sem parar Leia 15 dias sem parar, agora começa, começa Você vai ficar doido, você nunca mais vai parar Não, mas leia E aí você fala, por onde? Eu realmente aconselho você a começar lendo pelos evangelhos Não que você só tenha que ficar nos evangelhos, pois o resto também da palavra é maravilhoso Mas você começa lendo nos evangelhos a vida de Jesus e perceba como aquilo vai fazer diferença no seu pensamento E eu realmente aconselho que você leia de manhã Mas se você puder ler em outros momentos do dia, enquanto você está trabalhando, você está com a sua Bíblia, aí você para e lê um pouquinho Sabe, aqueles momentos de ócio, ao invés de você pegar o seu celular, você pegar a Bíblia e ler Veja a diferença que vai fazer nos seus pensamentos, no seu coração, no seu humor, na forma com que você enxerga a vida Realmente é impressionante como a Bíblia se torna água, pão Cara, é incrível Sinceramente, você já conhece uma vida sem ler Conheça a vida agora lendo a Bíblia E esses dias eu estava pensando Nós acreditamos, nós como cristãos Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus Inspirada pelo próprio Deus E a forma dele se comunicar com a humanidade no decorrer dos séculos e dos milênios E eu estava pensando se Deus realmente precisava disso Sabe aqueles pensamentos que passam na sua cabeça? Você fala assim, Deus poderia ter feito outra coisa, poderia ter feito diferente, poderia ter feito de outra forma Por que Deus tinha que fazer tudo isso? E eu comecei a conectar um pouco em como o ato de Deus ser Deus E ser o início, o meio e o fim E desde o início do que nós conhecemos sobre Deus De Ele ser um Deus trino Pai, Filho e Espírito Santo E a sua criação E a obra antes do mundo físico criado Sabe, todas essas coisas que nós vamos conhecendo sobre Deus E que nós conhecemos através da palavra sobre Deus E depois, o que isso consegue Esse background consegue transmitir para nós E fazer desse mundo um mundo vivível Vamos dizer assim É extremamente impressionante Quando você começa a ir a fundo No que representou para a humanidade Saber que existia um Deus dessa forma A forma com que Ele criou A resposta da humanidade para a criação E como isso foi nos dando base para conseguir viver É muito impressionante E essa sabedoria bíblica não está lá só para o passado Não, só para hoje Deixa eu te explicar um pouco melhor o que eu falei agora Você sabe que às vezes eu vou pensando e vou falando uma coisa Mas é o seguinte Como é impressionante que por meio dessas palavras Nós conseguimos traduzir o mundo E entender o mundo E viver o mundo Onde é possível viver Todas essas coisas Desde o básico do relacionamento Entre a humanidade com si mesmo Até o relacionamento com Deus A diferença que isso faz Que é tão diferente Quando nós encontramos, por exemplo, em outras religiões A ideia de que o mundo começou numa guerra O mundo começou entre brigas de deuses A influência que isso traz para culturas Que eram culturas extremamente violentas Agora nós entendemos que Deus criou o mundo Através da sua palavra por meio do seu filho Que é a palavra de Deus E você entender que esse filho depois veio e morreu por nós Um ato de amor exagerado do próprio Deus Todas essas coisas que vão fazendo de nós Pessoas civilizadas em um certo sentido É impressionante Então a palavra de Deus é impressionante Ou como ela pode influenciar a sua vida É impressionante E você deixar isso de lado Você não ter ela como a sua amiga O tempo todo É um grande prejuízo Pois ela é realmente Essa palavra é a melhor amiga que você pode ter Então eu te encorajo Ao invés de você pegar seu celular Para scroll o Instagram Pega ali, leva a palavra para diante de você Leia e veja O que Deus pode fazer com você Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento A você que está com a gente nesse canal Agradecimento mais do que especial A todos aqueles que estão comigo no Tô na Missão Você faz grande diferença Todas as vezes que eu penso nesse canal Eu penso em vocês Vocês são parte disso Todas as pessoas que nós estamos alcançando Através desse canal E tudo que nós fazemos Vocês são parte disso Muito obrigado A você que faz parte do Tô na Missão Se você acredita no que nós fazemos Considere também fazer parte do Tô na Missão E fazer parte dessa comunidade linda Dia 18 nós temos Overmission lá em Brasília E eu te espero lá Que Deus abençoe Falou, falou, falou Vamos lá Obrigado.